A CIDADE NO BRASIL Bendito seja o seu sangue Que por nós ali ele verteu Eis nesse sangue lavados Com roupas que tão alvas são Os pecadores reinidos Que perante seu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nasce sangue lavado Mais alvo que a neve seri Quando espinhosa a coroa Que Jesus por nós suportou Oh quão profundas as chagas Que nos provam o quanto ele amou Eis nessas chagas purezas Para o maior pecador Pois que mais salvo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado Mais salvo que a neve seri Se nós a ti confessarmos E seguirmos na tua luz Senhor Tu não somente perdoas Purificas também Ó Jesus Sim Sim De todo pecado Que maravilha de amor Busque mais salvo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado Mais salvo que a neve Me ensine see Me ensinei Neve A CIDADE NO BRASIL